Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross-mobile utilizando o C-Sharp. Hoje é um vídeo curto, hoje é um vídeo especial, porque eu quero falar um pouco sobre o Apple Watch, que é o relógio inteligente da Apple, certo? A Apple anunciou um tempo atrás, todo mundo ficou aí na curiosidade para saber quando é que vai lançar o SDK, tudo mais. Ele já foi lançado, está em Farze Beta e a Zemani já preparou a plataforma para receber e para você desenvolver para o Apple Watch. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o próprio exemplo que a Zemani disponibilizou. Ainda é tudo beta, pessoal, é algo que ainda está em desenvolvimento, então tem bug, tem problema de performance e serve mais para a gente saber quais são os caminhos e para, inclusive, deixar claro que a Zemani está justamente preocupada em fornecer aos desenvolvedores todas as ferramentas possíveis para a gente desenvolver para o mundo Apple, Android, Windows Phone, então isso é bem legal. Eu vou começar mostrando aqui um site, que é... eu vou deixar esse link, mas aqui mostra tudo o que você precisa fazer para instalar e para configurar. Então, ainda está tudo beta, né? Então, o próprio Zemani Studio está em versão beta, você tem que baixar o Xcode, ó, 6.2 beta 5. Então, ainda está em desenvolvimento, a própria Apple está desenvolvendo, mas a gente já tem o que mostrar e já consegue imaginar o que vem por aí, beleza? Bom, esse aqui é um arquivo de exemplo que a Zemani disponibilizou, eu já baixei, já configurei, é tranquilo, né? Eu vou rebuildar aqui para ele, para a gente ver, certo? Deixa eu já abrir aqui para a gente dar uma olhada no que tem. Eu não sei se vai ser ainda essa estrutura de pastas, ainda não consegui entender como é que vai funcionar muito bem, ainda estou estudando isso, né? Mas a gente já consegue ver aqui, pessoal, o Storybird já dá a opção da gente criar as nossas telas no tamanho e com os controles que o Watch vai ter, entendeu? Eu não vou explicar o que é isso ainda, porque tem bastante controles, eu vou mostrar isso aqui na prática, certo? Para a gente executar, a gente precisa fazer uma configuração simples lá no arquivo, no link que eu vou deixar, eles explicam como funciona, mas eu não posso só dar o play, eu tenho que executar dessa maneira aqui, configurado, beleza? Esse aqui já é um emulador, certo? Se ele não aparecer, você vai ter que vir aqui em Hardware, External Display e selecionar aqui para ele ser mostrado, tá? E às vezes dá uns problemas, por exemplo, agora ele não carrega ou está demorando para carregar. Esse aqui é também um app que é o catálogo, que é esse cara aqui. Eu acredito que você consiga, inclusive, fazer algum tipo de... Obviamente você vai conseguir fazer isso, porque já mostraram. Você vai interagir no relógio e o app aqui também vai receber informações e tudo mais. Bom, já que travou aqui, deixa a gente pausar. Será que é isso aqui? Vamos fechar. Fechar de novo emulador, certo? Lembrando sempre, isso aqui é uma versão beta, não está 100% pronto, então tem muitos problemas. Eu acho que até a ideia aqui é usar e reportar para a Zemani, né? O que está... Qual que é a nossa sensibilidade em relação ao desenvolvimento. Vamos ver esse cara aqui de novo. Certo? Aqui o Apple Watch. Aqui o app deles, a gente... Beleza? Aqui a gente configura quais aplicativos utilizam com o Watch. Bom, está aqui. Começou. Se a gente clica aqui para... Vamos ver. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui já é um app que eles fizeram mostrando, digamos, tudo que... Todos os controles possíveis e todas as APIs até então que você pode usar. Label. Então, como você mostra um label aqui... Vou mostrar no código fonte. Ele está aqui, se não me engano, label, label, label. Então, está aqui a controller. Então, aquelas informações de dia, mês e ano está aqui. Você vai ter uma controller label. Então, você consegue ver, está vendo? Dia, mês e ano aqui e tudo mais. Beleza? O button, mesmo esquema que a gente tem. Que legal. Aqui ele faz uma jogada de esconder, os controles desabilitados. Então, a gente tem todas as APIs já prontas. A gente tem vários controles aqui já funcionando de maneira bacana. A gente já consegue até imaginar algumas funcionalidades. Eu não consegui encontrar aqui nele algumas informações de... Por exemplo, daqueles sinais vitais de pressão e, enfim... Eu acho que ainda não está disponibilizado, não está disponível ainda, essas APIs. Para a gente medir pressão, distância, enfim... Tudo que a Apple falou ainda em relação ao que ele vai ter. Text input, isso aqui é bem legal, né? Você, de repente, recebe uma mensagem e quer retornar algumas opções já pré-configuradas, né? Yes ou não. Você vai almoçar agora? Sim ou não? Esse aqui é outro controle interessante. Você segura, toca e segura. Ele já te dá as outras opções. Mais de uma opção. Entendeu? O table é bacana. Deixa eu tentar até debulgar esse cara. Vamos ver. Ele está aqui, ó. Você toca numa linha, ele acaba criando novas linhas aqui, né? Esse Saratoga e São José. Opa, deixei. Tem que colocar o breakpoint, né? Se não colocar, obviamente, não funciona. Vamos ver. É. Acho que ele não... Eu já consegui debulgar, mas agora ele perdeu aqui, sei lá, o que deve ter acontecido. Mas, enfim, como eu falei, ainda é versão teste, versão beta, né? Então, a gente já consegue vislumbrar aí várias coisas. Pô, esse cara encheu o saco. Beleza? Bom, é isso aqui. É um vídeo rapidinho. É só o pessoal que ficou com curiosidade aí. Com certeza no canal vai ter. Eu vou criar, inclusive, uma sessão especial só para esse... O... Esse... O Apple Watch. Porque eu acho que esse negócio vai bombar. E tem muita aplicação na vida real que vai ser bem útil. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Imagino que você tenha ficado curioso. Então, fica à vontade para comentar aí no canal, para trocar ideia. Eu não sei muito ainda, mas está aqui na minha listinha de to-dos prioritários, né? Entender como esse troço aqui funciona. Beleza? Se gostou aí do nosso canal, se inscreva, porque vai ter bastante coisa. Dá um like, compartilha, ajuda aí. Certo? Um forte abraço e até a próxima.